Vai embora Vai embora Me deixa em paz Maneira de armação Porque meu coração não me pertence mais Vai embora Me deixa em paz Maneira de armação Porque meu coração não me pertence mais Todo mundo sai Vou lá sair da luta Vai embora Me deixa em paz Maneira de armação Porque meu coração não me pertence mais Vai embora Me deixa em paz Me deixa em paz Maneira de armação Porque meu coração não me pertence mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti